O bom pastor dá a vida pelas ovelhas E do rebanho ele cuida com amor E se algumas pelos campos se perder Em alta voz ele chama com ardor E a ovelha que distante se encontra Completamente ela vive a sofrer E o pastor que é bondoso e te ama E o desejo dele é te socorrer Conta a ovelha que distante se encontra Com muitas lágrimas o mestre hoje chama Esta ovelha de quem falo é o homem Que se desvia dos caminhos do Senhor Esta ovelha de quem falo é o homem Que se desvia dos caminhos do Senhor Você um dia foi um crente fervoroso E hoje vive neste mundo de aflição Você um dia já falou em língua estranha Você outrora teve paz no coração Hoje está distante daquele Jesus Que lá na cruz padeceu tão grande dor Ele sofreu por amor da humanidade Nem mesmo assim o nome dele deu valor Conta a ovelha que distante se encontra Com muitas lágrimas o mestre hoje chama Esta ovelha de quem falo é o homem Que se desvia dos caminhos do Senhor Esta ovelha de quem falo é o homem Que se desvia dos caminhos do Senhor E aí Legenda Adriana Zanotto